Passei que eu subi o alto, cara. Subi o alto vai ser tão bom, né? Subi o alto é a coisa mais fácil do mundo, não é? Descer então? Vai Edu, é isso aí Edu! Eu vou morrer. Isso aqui me lembra a ladeira de um homem. Como é essa? Isso aqui me lembra o meu passado. Tão distante. Tão distante. Tão distante. Tão distante. Tão distante. Mit hills you bunde. Tão distante. Tão distante. Tão distante. Tão distante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.